Alguém que te ama muito, ele te entende, ele te acolhe, quer te perdoar. Há um nome, santo nome, poderoso, amoroso, quer te libertar. E seu nome é, e seu nome é, e seu nome é. E seu nome é, Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. Há alguém que te ama muito, ele te entende, ele te acolhe, quer te perdoar. Há um nome, santo nome, poderoso, amoroso, quer me libertar. E seu nome é, e seu nome é, e seu nome é. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus 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 Jesus